Eu Tentei O que eu vou fazer nem tinha que falar, mas eu vou falar Quem não tinha agora vai ter a oportunidade Eu virei por causa de você, a boca mais fácil da cidade Quem não tinha agora vai ter a oportunidade Eu virei por causa de você, a boca mais fácil da cidade E só você que vai passar vontade Eu tentei, olha que eu tentei Eu tentei até que eu cansei Eu cansei de insistir em quem Em quem não quer nem tentar Não vou mais ficar aqui nesse sofá Esperando seu amor cair do céu O que eu vou fazer nem tinha que falar Mas eu vou falar Quem não tinha agora vai ter a oportunidade Eu virei por causa de você, a boca mais fácil da cidade Quem não tinha agora vai ter a oportunidade Eu virei por causa de você, a boca mais fácil da cidade E quem não tinha agora vai ter a oportunidade Eu virei por causa de você, a boca mais fácil da cidade E só você que vai passar vontade E só você que vai passar vontade